Oh, Arnold! Parece que alguém se divertiu na noite passada. E algo me diz que seu cérebro está provavelmente tão bagunçado quanto esta sala. Você realmente não se lembra de nada? Arnold, será que é real? Ontem à noite você finalmente se tornou um homem de verdade? Parabéns, Arnold! Essa é a sua primeira intoxicação por álcool! E essas são as primeiras consequências desagradáveis dessa nova experiência. Arnold, que tal um brinde ao seu novo amigo? Ah, bem, entendo. Claro, se você tem que ir, é, você tem que ir, né? Oh, Arnold, você realmente queria ter um lembrete desse evento para toda a vida? Bem, veja dessa forma. Pelo menos você terá algo para contar aos seus amigos mais tarde. Como você pode ver, as consequências da intoxicação por álcool não prejudicam apenas a sua saúde. Elas danificam sua conta bancária também. Você foi incomparável em generosidade na noite passada, Arnold. Que incrível, você era o rei da festa! Hum, agora onde está seu dente? Alguma coisa o faz lembrar? Nada? Não? Arnold, você não sabia disso, mas viver demais leva a uma agressividade desnecessária. E você certamente pagou um preço por isso. Oh, você encontrou uma solução? É hora de tomar aspirina! Oh, espere, não. Você se esqueceu de reabastecer seu kit de primeiros socorros. Ah, Arnold, vai se catar. Mas esses problemas estão apenas na sua cabeça, ou devo dizer, dentro de sua cabeça. Água mineral é uma coisa milagrosa. Você está desidratado. Você precisa repor a água que falta em seu corpo. É, e o que há com a jacuzzi? Eu entendo perfeitamente se você quiser parar de beber depois de ontem à noite, mas água não. Você não achou que seria tão fácil escapar da ressaca, não é? Alguém ligue para Spielberg. Temos um enredo para um novo tubarão! O que, Arnold? Você está chamando uma ambulância? Ah, você decidiu recarregar suas forças com uma pizza deliciosa. Mas você se esqueceu de uma coisa. Ah, litro de bebida. Estes são os resultados da decomposição do etanol que aparecem no corpo depois que o fígado assume o seu processamento. Um deles, o ácido acético, tem um cheiro particularmente desagradável. Ei, Arnold, tem certeza que ainda quer dormir depois de comer? Infelizmente, você pode esquecer o sono. As funções cerebelares são prejudicadas após a injeção de álcool. Assim que você fecha os olhos, o cerebelo deixa de ter dados suficientes para a orientação no espaço e começa a transmitir dados quebrados para o córtex cerebral. Então diga olá para as rodadas na cama! Pobre Arnold, dá dó olhar para você! Permita-me dar-lhe um conselho. Agora mesmo, uma xícara de chá quente vai te salvar. Envolva-se em um cobertor quente e adormeça tão profundamente que nenhum príncipe poderá acordá-lo com seu beijo. Arnold, eu disse que ajudaria. Bem, eu parabenizo pelo seu segundo aniversário. Não se esqueça, Arnold. Por trás de cada máscara de alegria são algumas coisas seriamente desagradáveis. Arnold, vamos! Você causou isso a você mesmo. Até a próxima, Arne, quando esperamos que você finalmente tenha sua cabeça parafusada da maneira certa. Você não vai chegar ao hospital. Seu coração pode parar. Você precisa de uma transfusão de sangue de emergência para manter a pressão em seu sistema circulatório. Durante a Guerra do Vietnã, às vezes eram usadas intravenosas de coco para tratar os feridos. Surpreendentemente, a água de coco é bastante semelhante ao plasma sanguíneo humano. O que temos então, coca? Ok, vamos a isso. Mas, primeiro você precisa se livrar de todo o gás. Se o gás contido na bebida entrar em seus vasos sanguíneos, ele literalmente o rebentará por dentro. Então a coquinha contém açúcar. Glicose, essa é uma fonte perfeita de energia rápida e permite que você realmente se anime. Parece ter funcionado. A coca se enraizou em seu corpo. Mas sua aparência mudou um pouco, amigo. Até seu cabelo mudou de cor. Mas, por outro lado, você será um convidado muito bem-vindo em qualquer festa infantil. Com tanta cafeína na coca correndo em suas veias, você só precisa dormir uma vez a cada três dias. Agora você tem muito mais tempo do que as pessoas comuns. Afinal, até atletas profissionais bebem coca para uma dose rápida de energia. E você sempre pode obter o reabastecimento no supermercado mais próximo. Não pare, seu louco, kamikaze! Um único mentos poderia transformá-lo em um míssil terra-ar. Não se preocupe, isso não vai estragar o seu dia. A coca ainda ajuda a combater a depressão leve. Mas, para ser honesto, Arnold, coca em seu sangue é realmente imortal. Seus olhos, rinhos, nervos e coração sofrerão pior. É, parece que uma coca não é uma opção. Você será o meu objeto de teste em uma nova experiência. Você vai beber todo o café que você colheu em uma sessão. Seu estoque é apenas o suficiente para fazer 10 litros de café expresso, ou 200 xícaras. Então sugue, princesa! Pessoas de todo o mundo bebem 500 bilhões de xícaras por ano e nada de ruim acontece. Essa dose de cafeína de uma vez te mata duas vezes. Mas eu amo você, Arnie. Então estou dando a você duas vidas extras. Com fome? Expresso tem zero calorias. Você deve ser grato que a cafeína entorpece suas dores de comer. Arnie, você ficou sabendo dos estudantes alçalianos que depois da quinta xícara de café acharam que ouviu música com ruído branco? Esse experimento confirmou as propriedades psicoativas da cafeína. Arnie, você pode me ouvir? Arnie! Realmente é impossível beber 10 litros de expresso. Os tremores violentos nas mãos e a paranoia não deixam você tomar um gole depois da quinquagésima xícara. Mas um contrato é um contrato. Então, aqui, tome uma pílula de cafeína. Uma overdose de cafeína provoca parada cardíaca. No seu caso, dupla parada cardíaca. Ei, você adormeceu de novo com ketchup? Uh! Um ciclo menstrual. Espere, por que diabos você está menstruado? Arnold, parece que você é intersexual. Existem dois por cento das pessoas no mundo que percebem mudanças em seus genitais durante a puberdade. Eles trocam o taco de bilhar por um bolso. E vice-versa, se você quiser. Agora, eu entendo por que esse álbum de fotos foi escondido de você todos esses anos. Então, de que gênero você é, Arnold? O sexo é determinado de três maneiras. A primeira é a predominância de certos hormônios no corpo, estrogênio nas meninas e testosterona nos meninos. A segunda forma é genética. Se você é um cara, então você tem cromossomos XY. Se você é uma garota, então XX. E o terceiro é o gênero. Isso é assim que você se sente. Gênero não é uma coisa inata, mas uma definição adquirida ao longo da vida. Ah, agora você decide atualizar seu guarda-roupa. Agora seu estado interior é o mesmo que seu estado exterior. Mas seu terrível senso de estilo veio para ficar. Sua vida vai mudar drasticamente. Você pode ser um homem capaz de engravidar. Por exemplo, como foi feito por um casal de Oregon. Tristan e o Biffy. Aliás, o primeiro homem que engravidou também era do Oregon. Oregon, oi! O que está acontecendo por aí? Uau! Suzy está prestando atenção em você. Arnold, você tem sorte, mas não esqueça que você já se parece com uma garota. E ainda se comporta como um cara típico. Ótimo! Seu sonho finalmente se tornou realidade. Você e Suzy finalmente juntos! Ups! Temos alguns convidados aqui. Parece que um dos caras gosta de você, Arnold. Uuuu! Ah, alarme falso. Os caras acabaram sendo seguros para você. Mas Suzy está olhando para você com certa desconfiança. Será que ela... Não importa sua aparência. O principal é o que você sente por dentro. Vista-se, Arnie. Porque com um corpo como o seu, poderemos perder todo o nosso público feminino. Procurando por semelhanças entre você e Schwarzenegger. Você tem uma. Pelo menos, seus nomes. Você vai ter que começar a malhar se quiser ter um corpo como o dele. E também desista da sua dieta habitual. Ou talvez você tenha alguma outra opção. Arnold, você está falando sério? Esteroides? Em primeiro lugar, é ilegal. Em segundo lugar, e repito, é ilegal. Os músculos constituídos por compostos de proteínas são formados devido a micro-rupturas, que são restauradas em poucos dias e tornam o músculo mais forte e maior. Esteroides são substâncias que, uma vez dentro do corpo, são convertidas em hormônios que dobram o processo de recuperação, ao mesmo tempo que aumentam drasticamente o volume muscular. Depois de tomar tanta testosterona, começam no corpo processos irreversíveis. Você verá um aumento na acne, uma diminuição no tamanho dos testículos e uma agressividade injustificada. Embora eu saberei o que causou isso e por quê. Não se preocupe, Arnold. Pelo menos você terá algo grande. Parece que esse tratamento é feito apenas para pessoas preguiçosas como você. Na verdade, usar esteroides significa que você nem precisa se exercitar para ganhar peso. É claro que consumir muita testosterona aumentará sua líbido. Você vai querer mais atenção física quase imediatamente. Ei, Arnold, vamos lá. Isso é demais. Então, você decidiu enviar suas fotos para um aplicativo de namoro. Parabéns. Deu match. A julgar pelas fotos dela, vocês têm muito em comum. Como você vai surpreendê-la no primeiro encontro? Ótimo, Arnold. Vocês dois definitivamente foram feitos um para o outro. Bom dia, Arnold. Vejo que você não acordou sozinho. O quê? Você está com medo, Arnold. Esqueci de dizer. A testosterona afeta as mulheres de uma maneira especial. Elas têm pelos faciais como homens e sua voz se torna mais profunda e áspera. Mas não saia correndo assim. É perigoso. Porque seu coração não está tão bom quanto antes. Porque o seu coração não está tão bom quanto antes. Esses são os lindos, grandes legumes. Ei, pare de comer na loja. Esses vegetais são OGM, organismos geneticamente modificados. Esse tomate contém um gene do bicho da seda. E seu pepino normal do dia a dia tem 40% de semelhança com o humano do ponto de vista genético. Mas não tenha medo. O OGM não é assustador. E eu sei exatamente como provar isso para você. Vamos modificar geneticamente você, Arnold. É ilegal fazer tais experimentos em seres humanos. Mas em 2018, nasceram na China dois bebês geneticamente modificados. Eles foram programados para ter imunidade ao HIV. Agora estamos no laboratório ultra-secreto do Pentágono. Eles produzem principalmente soldados OGM. CRISPR-Cas9 é uma nova tecnologia que permite que o DNA de um organismo seja implantado no DNA de outro. Um peixe normal foi implantado com genes de uma água-viva bioluminescente para que ele pudesse brilhar também. Agora é um peixe que brilha. Os vegetais são modificados para armazenamento mais longo e melhor sabor. Você quer ser mais alto? Podemos usar o gene Michael Jordan. E vamos remover o gene da transpiração de você para que pare de feder tanto. Conheça Arnold 2.0. Uma nova vida começou. Sensual, as pessoas vão finalmente sentar ao seu lado no ônibus. E a avó do seu vizinho vai parar de te chamar de Virgem Ruiva Baixinha. Agora ela vai te chamar de Virgem Ruiva. Sim, a engenharia genética ainda não é perfeita. Mas é o futuro. Bebês transgênicos estão chegando em breve. E será possível remover o gene da crueldade dos criminosos. É uma nova etapa de evolução. Bons sonhos, Arnold 2.0. Ei, parece que o gerente notou você e quer que você esteja no elenco. Mas só se você concordar em ter essas duas cabeças novas costuradas no seu corpo. Não é isso que você sempre sonhou? Bem, já que você concorda, acho que deveria saber mais sobre a cirurgia. O primeiro transplante de cabeça bem-sucedido foi feito por Charles Guthrie em 1908. Ele fez isso em cães. Uma das cabeças foi costurada no pescoço de um corpo de um cachorro de cabeça para baixo. Na década de 1950, Demikov alcançou o pleno funcionamento de uma segunda cabeça. Ele transplantou 20 cabeças junto com a metade frontal dos cães. Em seguida, a cabeça de um cão foi transplantada para o corpo de outro. Então, havia um macaco, que após o transplante, até tentou morder um dos médicos. Em 2013, Sérgio Canavero anunciou planos para um transplante de cabeça humana. O custo estimado foi de 12,8 milhões de dólares. Em 2017, sob sua liderança, uma cabeça humana morta foi transplantada para um cadáver. Na verdade, combina com você, Arnold. Agora é hora de enciar sua parte. Espero que não estrague tudo e desonre essas cabeças lindas. Você vai ter que fazer malabarismos enquanto monta seu monociclo em uma rampa através de arcos em chamas. E aí? Eles não parecem gostar de você. Sérgio tão estúpido, Arne. Tente não interferir com os profissionais que administram seu corpo. Tudo que é exigido de você é não estragar o desempenho. Chegou o momento. A grande estreia é todos os olhos e são fixos em você, Arnold. Hoje você é a parte principal do show. Demos cruzados, amigo. Você saindo muito bem. Um pouco mais e... É a tagaia ali? Ela veio te ver? Não, não se distraia! Agora não, Arnold. Que idiota. Ao tentar ser um cavalheiro, você desonrou a si mesmo e aos irmãos Trulli. Esse foi o maior fracasso que este circo já viu. Essa é a primeira pele humana com bioengenharia do mundo. Em 2011, cientistas holandeses criaram uma cabra que poderia produzir material para teias de aranha e seu leite e depois transformaram esse material em pele humana. Essa pele é 15 vezes mais forte que o aço. E pode parar balas de calibre 5,56. O estudo terminou oficialmente, mas... E se os experimentos continuassem em segredo? Parabéns, Arnold! Você acabou de se oferecer para o teste de pele e a prova de balas. Uau! Você ainda está vivo, Superman? Hum... Então, um teste bem sucedido. Em Arlen, esses caras parecem muito felizes com o resultado, mas querem aumentar a aposta. Um lançador de granadas dispara uma granada de seu cano a uma velocidade de 120 metros por segundo e pode perfurar 50 centímetros de armadura de aço. Agora precisamos de algo mais sério. Por exemplo, pele feita de fulereno. Este é o material mais forte conhecido pela ciência. Um alótropo de carbono. E é 200 vezes mais forte que o aço mais forte. Parabéns, Arnie! Sua pele de fulereno pode suportar uma granada de foguete. O que, claro, não pode ser dito sobre o seu cérebro. A onda de choque transformou em gelatina. Mas, felizmente, você está em um laboratório super secreto. Isso mesmo, Arnold! Hora perfeita para fugir! Afinal, agora as armas automáticas não podem te machucar. Na verdade, você não pode ser estrangulado e até mesmo ser atropelado por um carro não vai te machucar. Mas sua força Arnie se comparte. Isso não mudou nem um pouco. Mas, em vez disso, como posso ver, agora você tem nervos de aço. Mas o problema, Arnold, é que você agora tem que se escolher pelo resto da vida para que ninguém saiba que você tem uma super pele. Espere, o quê? Ah, entendo, Arnie. Você fará qualquer coisa por curtidas. Bem, cada um na sua. De qualquer forma, certifique-se de que sua teimosia não dê errado em você. Até o Superman tem fraquezas. Você realmente achou que nenhuma arma poderia atravessar essa sua pele? Você está sonhando em ser um homem-aranha? Isso é legal e tudo, mas só não me diga que você quer ser mordido pela aranha. É uma viúva negra. O veneno dessa aranha é 15 vezes mais forte que o veneno de uma cascavel. É bom que elas não atacam as pessoas primeiro ou você se arrependeria. Espere, Arnold. Engoliu a aranha? O caminho para o estômago através do esôfago é como um tubo água íngreme com uma poça de ácido clorídico no fundo. E esse ácido neutralizará facilmente o veneno da aranha. Se você engolir a aranha com um copo de água, ela chegará ao estômago em apenas 2 segundos. Mas sem nenhum líquido, sua queda levará 9 segundos e terá muito tempo para te morder. Se prepare! O veneno da viúva negra contém a neurotoxina alfa-latrotoxina. Quando você é mordido, essa neurotoxina se liga aos receptores das células nervosas e causa um influxo de cálcio ali. Isso libera hormônios que causam convulsões e paralisia. Arnold, você queria superpoderes, não é? Agora seu abdômen aguenta até uma marreta. Então, uma ereção de 4 horas. Ou olhos que se projetam de suas órbitas. De alguma forma, acho que você se parece mais com um supervilão, Arnold. O que foi, Arnie? Você se arrepende de ter comido a aranha? Vamos aproveitar as alucinações e ver outras opções. Aqui está Arnold. Ele foi mordido por uma aranha de areia de 6 olhos. Seu veneno causa sangramento interno e necrose tessinual. E não há antídoto. E aqui está a vítima da picada da aranha mais venenosa do mundo, segundo o livro dos recordes Guinness. Aranha Errante Brasileira. Sua mordida, na maioria dos casos, leva a uma parada cardíaca. Mas voltando à nossa realidade. Felizmente, apenas 5% dos adultos morrem do veneno da viúva negra. Após 12 a 48 horas do mais terrível tormento, o efeito do veneno cessa. Arnie, você desperdiçou todo o seu dinheiro na fazenda online de novo. Ok, tudo bem. Agora você vai ter que comer comida virtual. A propósito, você sabia que Bill Gates é titulado o cartão dourado do McDonald's? Dá-lhe o direito de comer lá de graça. E você, obviamente, precisa disso mais do que qualquer outra pessoa. Hum, por onde começar? Vamos ver. Sugiro o Suicide Burger especial do Burger King. Tem 4 hambúrgueres, 4 fatias de queijo e bacon. 800 calorias. E aqui vem as batatas fritas do Mac. Elas contêm 19 ingredientes escondidos. Arnold, coma. Um só hambúrguer pode consistir em partes de 100 vacas diferentes de uma só vez. No total, são abatidas por ano para a indústria de fast food, 50 milhões de vacas. Você já terminou? Hum, então beba um refri. É deliberadamente grátis aqui porque abre o apetite. Felizmente, para satisfazer seus desejos, já existem 39 mil McDonald's abertos em 120 países ao redor do mundo. E no Reino Unido, o óleo reciclado de batatas fritas até abastece caminhões. Nos últimos 20 anos, o número de pessoas com excesso de peso no mundo triplicou. É melhor você parar, Arnold, porque com uma dieta como essa, você ganhará 10% do seu peso corporal por mês. E isso levará a... Arnold, pare! Já! Você agora tem diabetes tipo 2. Você está deprimido e seus vasos sanguíneos estão cheios de gordura. E isso pode facilmente fazer com que você sofra um ataque cardíaco. O fast food tem muita caloria e é praticamente desprovido de vitaminas e minerais. Meu conselho, você precisa mudar urgentemente para alimentos saudáveis feitos em casa. Caso contrário, você estará em apuros. Pronto, bom para você, Arnold. Que tal eu te visitar para jantar hoje à noite? O. M. D. Arnold, o que você fez, seu manezinho? Leitão assado? Bolo de chocolate com caramelo? Não foi isso que eu quis dizer. Não se trata apenas de não comer fast food, amigo. É sobre qualquer tipo de comida de alto teor calórico e seu excesso. Agora você estará comendo apenas carne crua como um carnívoro. Você pode sentir a rapidez com que seus níveis de adrenalina e agressividade estão subindo. Claro, será um pouco difícil para você mastigar. Pois os dentes humanos não estão adaptados para comer carne crua. Melhor cortá-la em pedaços pequenos, como faziam os antigos mongóis. Na verdade, o prato mais famoso feito de carne crua, o bife e tártaro, leva o nome deles. Sem cereais, vegetais e frutas, o fluxo de glicose, que é combustível para o seu corpo, vai parar. Seu fígado começará a processar suas reservas de gordura para atender as necessidades de energia do seu corpo. E você vai começar a perder peso, até 5 quilos por semana. Enquanto isso, seus músculos começaram a desidratar e secar. É por isso que a dieta da carne é tão popular entre as celebridades e supermodelos de Hollywood. Os níveis de colesterol no sangue vão subir. E bem, vamos encarar. Você terá um risco maior de doença cardíaca. Os aminoácidos vão encher seus intestinos. Eles se misturarão com as bactérias da sua pele. Isso levará a um odor corporal super sujo. A carne crua contém alguns micro-organismos perigosos como E. coli, salmonella e listeria. E eles podem fazer com que você sofra de diarreia, vômito e de um peso geral no estômago. Mas quando seu corpo finalmente se adaptar a essa comida, você sentirá uma onda de energia e força física. A razão para isso é o aumento dos níveis de testosterona e vitamina D. Até o próprio Bruce Lee, quando se preparava para as lutas, gostava de tomar um copo alto de delicioso batido de carne fresca. Nossos ancestrais costumavam comer carne crua. Mas suas vidas mudaram para sempre quando descobriram como usar o fogo e começaram a cozinhar. Isso reduziu em dois terços o tempo necessário para a digestão. Assim, o uso de energia passou do estômago para o cérebro. E isso desencadeou uma revolução cognitiva. Os humanos começaram a usar um pensamento muito mais abstrato e desenvolveram linguagens complexas. E como resultado, a civilização moderna se desenvolveu. Então coma, meu caro Arnold. Coma! Eu construí uma máquina que torna as coisas invisíveis por 24 horas. Existem três abordagens possíveis para a invisibilidade. A primeira é a transparência perfeita, que infelizmente não podemos alcançar. A segunda é a camuflagem. Quando os raios de luz que emanam do objeto correspondem aos raios que esperaríamos ver na ausência do objeto. Isso é exatamente o que a minha máquina faz. E a terceira e última abordagem é quando um objeto é envolvido por um metamaterial. Algo como um chapéu invisível que transforma o caminho dos raios de luz para que pareçam inalterados. Agora vamos experimentar em uma pizza. Se tudo der certo, será uma pizza que você não terá que compartilhar com seus amigos. Ok, estou ligando o primeiro interruptor. Você sabia que a primeira invisibilidade tridimensional foi alcançada por um grupo da Universidade da Califórnia, Berkeley, em 2008? Eles criaram uma malha de microfibras de prata que não reflete ou absorve os raios de luz. Como resultado, o olho vê a luz apenas dos objetos por trás da entidade camuflada. Agora o segundo interruptor. Não se mova, Arnold. Espere, o que vou... Ah, você é um imbecil. Eu iria bater na sua cabeça, mas... Caramba, eu não sei onde você está. Coloque esse chapéu para que eu possa ver você. Ok, você tem 24 horas. O que vai fazer? Quem teria dúvidas de que é para onde você iria primeiro? Se a minha máquina funcionasse de acordo com o princípio da invisibilidade, você ficaria cego. Porque o índice de refração do corpo invisível torna-se igual ao do ar. E as lentes dos seus olhos perderiam a capacidade de refratar os raios de luz e focalizá-los na retina. A própria retina também não seria capaz de absorver a luz visível com seus bastonetes e cones devido à invisibilidade de ITS. Mas, como posso ver, a sua visão parece estar bem, seu ignorante babão. Ok, agora que a academia está fechando, podemos fazer outra coisa? Você tem 18 horas restantes. Eu quis dizer algo um pouco mais significativo, seu macaco idiota. Afinal, você pode revelar segredos terríveis e realizar feitos incríveis. Você pode até fazer o seu caminho para a área 51. Ah, certo, está em um estado diferente. Você tem alguma ideia? Você está pensando em roubá-lo? É uma péssima ideia. Em qualquer caso, você precisa de um plano. É claro que, graças à invisibilidade, você poderá ficar muito tempo depois de fechar. Mas precisará contornar os guardas. E também há lasers em todo diamante. Será que dá mesmo para dar uma cambalhota tripla, roubar o diamante e sair do museu no carro que trará novas antiguidades para a exposição exatamente às duas horas? Mesmo assim, é uma péssima ideia. O museu fecha em uma hora. Vá se esconder no canto e espere. E tire o chapéu. Seu idiota com cabeça de carneiro. Prepare-se, Arnold. O principal, obviamente, é não ser pego. Arnold, está na hora. Ah, raios. Tudo que você precisava fazer era uma cambalhota tripla. E você estragou tudo de novo. Ah, bem. Agora, agora você tem que correr para salvar sua vida, Arnold. A saída está ouvirada à esquina. Vamos, Arnold. Você consegue. Ah, droga. Parece que você roubou uma cópia de vidro do diamante. Bem, devo dizer que foi uma infeliz reviravolta. Embora, para ser honesto, seja bastante lógico que o original fosse guardado em um cofre. Agora você nunca mais será o amor da bela, Tagai. Sabe, Arnold, decidi ir até ao necrotério e me despedir de você. E... Meu Deus. Você está vivo? Não. Você ressuscitou. Parece que o elixir que você bebeu funcionou. Agora você é imortal. Parabéns, Arnold. Agora você será o organismo com vida mais longa na Terra. Seu corpo agora está se regenerando. E o termo senescência celular agora é apenas uma piada para você. Bem, como você vai usar sua imortalidade? Entendi. Você vai atravessar a rua no vermelho. Apapá, garotas aleatórias. Você também vai ganhar o concurso de sósias do Kenny McCormick. Isso é ridículo. Você tem um número infinito de anos pela frente e os desperdiça com isso? Arnold, afinal você pode estudar tudo no mundo. Aprenda qualquer arte marcial. E ainda explorar e colonizar novas galáxias. Arnold, que tal parar de perder tempo? Ok. Então, talvez por 200 anos, você vá assistir a todas as séries do Netflix. Vejo que você ficou um pouco entediado. Além disso, a sua casa começou a se deteriorar. Você ainda é jovem. Uma das desvantagens da imortalidade é que você vai sobreviver a todos os seus entes queridos. Além disso, o mundo ao seu redor está mudando rapidamente. Mas você ficará para trás no progresso e se sentirá supérfluo na sociedade. Tudo que antes era importante para você desaparecerá gradualmente. Com o tempo, tudo deixará de agradar e de surpreender você. Porque você já viu de tudo. Você ficará profundamente deprimido. Desculpe, amigo, mas não adianta. Pare com isso, Arnold. Você não sabe que é imortal? Arnold, vamos assistir o show. Arnold. Ok, vou te deixar em paz.